Tudo bom, pessoal? Era pra eu ter gravado esse vídeo ontem, mas foi uma loucura. Um monte de coisa pra fazer, eu tava com a cabeça cheia de coisa, fui dormir super tarde, então resolvi gravar hoje pra vocês e já juntar uma série de assuntos no mesmo vídeo pra gente poder optimizar e já trazer todas as informações pra vocês, porque agora eu quero gravar uma outra entrevista amanhã, que vai ser muito bacana pro outro canal que ainda não se inscreveu. Se inscreva lá, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, como o título desse vídeo vocês devem ter visto, o meu vídeo que eu publiquei, se eu não me engano, foi no domingo, foi bloqueado em horas, questão de horas, foi incrível. E foi reclamado direito autoral, eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês verem, eu vou colocar aqui a reclamação que foi feita de direito autoral direto pela emissora de TV com relação ao vídeo que eu postei, um trecho do vídeo de uma entrevista com um repórter que se chama Miguel Souza. E fala que o Bolsonaro é um fantoche e que, na minha opinião, ele acabou desrespeitando o povo brasileiro, se ele tem alguma questão política, ideológica ou o que for, eu realmente respeito, eu não comentei nada dele, eu simplesmente coloquei o vídeo pra que as pessoas pensassem. E quem chegou a assistir esse meu vídeo, ele teve mais de 1.500 visualizações em 4 horas, 5 horas, foi alguma coisa assim que bloquearam. No vídeo as pessoas devem lembrar que eu não falei absolutamente nada de Portugal, pelo contrário, eu elogiei Portugal, eu critiquei a postura de alguns brasileiros, comentei que no vídeo anterior a esse, inclusive, tinha muito comentário de português brigando com o brasileiro pela postura deles, eu realmente reiterei que as pessoas devem respeitar os outros países. E coloquei esse vídeo do Miguel falando sobre essa questão do Bolsonaro e ele falou, inclusive, eu anotei aqui algumas frases dele, que existe uma linha bem fina entre a questão de saúde no Brasil pra um país de terceiro mundo. E outra que eu, particularmente, achei que isso foi bem chato mesmo, ele que não demonstra, nitidamente, que ele conhece muito pouco do Brasil, ele tá se baseando por notícias que ele deve ler, e a gente sabe como a mídia é, ele fala que a classe média do Brasil é ignorante, né? Eu, particularmente, não vejo dessa forma, mas respeito... Eu vou deixar o vídeo dele, então, aqui na descrição, quem quiser assistir, porque se eu postar de novo o trecho aqui, possivelmente eles vão, de novo, bloquear, então eu vou deixar a descrição do vídeo aqui. Se bloquearem com relação a isso, eu vou postar nas minhas outras redes sociais, talvez eles não bloqueiem, pra que as pessoas vejam, né, o que que esse repórter, que a colega... Não, na verdade, ele não é colega, porque ele não tirou a OAP, então ele é só bacharel em direito, que esse repórter vem falando dos brasileiros e a forma com que ele vem colocando, e aí vocês vão lá naquele meu outro vídeo e vejam como as pessoas têm reagido à postura dos brasileiros e à postura dessas pessoas que ficam pintando o Brasil de uma forma diferente daquela que eu, pelo menos, como brasileiro, como cidadão brasileiro, que cresci, vivi, morei no Brasil, grande parte da minha vida que eu enxergo. Existem problemas, sim, mas eu acho que os problemas não são da forma com que ele está colocando, e muito menos da forma disrespeitosa com que ele coloca. Por outro lado, eu quero deixar bem embaixo do vídeo dele o vídeo, o canal, que eu recomendo pra vocês. Eu tenho visto alguns vídeos dele. Ele é um rapaz novo, que fala muito bem, ele critica muito bem com postura e com educação. Uma série de coisas, inclusive ele fala num vídeo da política portuguesa. Ele é um português, então quer dizer, ele está lá, eu acho que ele tem direito de falar, nós não temos, mas ele tem direito de falar sobre a política do país dele. Eu queria que vocês assistissem, né? O canal dele é Gonçalo de Souza. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, pra vocês mesmos fazerem um juízo de valor e verem dois pontos antagônicos, né? Um criticando o país dos outros e o outro fazendo uma autocrítica. Eu acho que isso é o que é válido, né? Brasileiro precisa também aprender a fazer autocríticas. Outra questão que eu quero trazer aqui pra vocês, eu vou deixar o link aqui pra vocês, lá embaixo também vão ter vários links pra vocês lerem, eu vou colocar aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Tem vários links, eu comentei há um tempo atrás com algumas pessoas, então eu estou trazendo aqui pra vocês, porque saiu publicado em vários lugares, que a USIS, que é a Agência de Imigração dos Estados Unidos, está pedindo ao Congresso, eu estou lendo a reportagem só pra vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela pede ao Congresso americano 1,2 bilhões em fundos de emergência pra compensar as taxas que não foram recolhidas em razão à redução do número de processos, até por causa da pandemia e tudo mais. Então eu vou ler pra vocês a reportagem que está aqui, eu vou deixar aqui na descrição. A US Citizenship and Immigration Services recentemente pediu ao Congresso 1,2 bilhões em fundos de emergência para manter as suas operações. Ela também pretende impor um aumento de 10% em novas aplicações para repagar esse fundo de emergência. Ou seja, ela pretende aumentar as taxas para repagar esse fundo de emergência que ela está pedindo ao Congresso. Esse aumento de taxa, eu estou traduzindo do inglês para o português para vocês, é uma adição antecipada dos anúncios publicados em 2019 sobre o aumento que aconteceria. Sem esse fundo de emergência, a USIS ficaria sem fundos para sequer funcionar no verão agora. Verão nos Estados Unidos é agora, de maio até setembro, final de agosto. Historicamente, a USIS tem operado com base nos recursos que ela recebe dessas taxas, mas a agência está esperando uma redução de 60% na submissão de processos nesse ano fiscal de 2020, atribuídos à demanda que realmente caiu em razão da crise e da pandemia. Em março de 2020, a USIS suspendeu, inclusive em operações consulares, o premium processing, que é o processamento de urgência, onde a pessoa paga uma taxa extra para que eles respondam em até 15 dias. Já não estava acontecendo em 15 dias. E isso vai acabar reduzindo ainda mais a receita deles. Então, eles precisam desse fundo. Continuando com perdas que a USIS vem tendo, seria certamente impactada a aplicação de processos e o tempo que eles demorariam para poder ter qualquer tipo de definição. e isso poderia levar a processamentos mais longos, o que já está acontecendo, frustrando indivíduos ainda mais e as companhias que aplicam para vistos de imigração ou benefícios. Então, eu vou deixar aqui para vocês, para vocês lerem. Eu já falei isso lá atrás para vocês, que eles vinham já demonstrando alguns sinais de redução de pessoal, de redução de faturamento mesmo, vinham fazendo alguns ajustes. Quando eles falaram lá no final do ano, que publicaram, inclusive no site, da própria Embaixada dos Estados Unidos, publicaram isso. Eu cheguei a conversar, falei isso inclusive em um vídeo, que possivelmente eles iam aumentar, porque eles estavam com um número muito mais baixo. Acho que uma série de coisas acabou impactando, principalmente essa questão da pandemia. Vou deixar aqui para vocês lerem essas notícias. Eu acredito que o Congresso deva liberar sim, que as coisas devam voltar ao normal, não há razão para que eles bloqueiem esse tipo de situação, até porque é de interesse dos Estados Unidos que as pessoas continuem imigrando legalmente. Apesar de tudo, é importantíssimo que as pessoas façam um processo legal, façam a estrutura legal. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês essa semana, contando de alguns casos. Óbvio que eu não vou citar nomes, óbvio que não tem sentido falar qualquer tipo disso com relação às pessoas, mas eu vou contar alguns casos que aconteceram no Brasil recentemente de pessoas que foram presas nos consulados por falsificação de documento. Eu mesmo, há algum tempo atrás, eu já havia visto uma situação dessa e, enfim, as pessoas acham que eles realmente não checam nada e eles checam sim. Inclusive, teve uma situação que o consulado acabou publicando isso, eu vou trazer para vocês também, a foto do Google Earth mostrando que o imóvel onde a pessoa disse que era a empresa deles não existia. ali é um terreno baldio e a pessoa juntou, inclusive, um comprovante de endereço naquilo lá como se fosse uma fábrica dele. Eu vou trazer essas histórias para vocês. Por fim, eu quero falar sobre a OMS que pediu desculpas nessa semana dizendo que, primeiro, com relação à hidroxicloroquina que eu falei para vocês que eu mesmo tinha usado e para mim teve um efeito sensacional. Conheço outras pessoas, não quero expô-las, elas mesmas não querem se expor porque é um assunto extremamente controverso. mas a OMS pediu desculpas e disse que realmente o que ela falou lá atrás não era bem assim, que a medicação realmente tem efeito e que elas estão fazendo novos estudos para realmente comprovar a eficácia. Um pouco tarde, né, OMS? Mas tudo bem. E outras, a OMS também falou, houve aí uma má interpretação, mas eles falaram que parece ser rara a transmissão entre pessoas que a pessoa que está assintomática, aquela que não tem o sintoma da doença, parece ser raro o caso de que ela possa contaminar outras pessoas. O que eu particularmente também acredito, eu já tinha até falado lá atrás isso, falei, olha, quando nós pegamos, quando nós tivemos, não houve qualquer tipo de espirro, tosse, secreção, lacrimejação, não sei como é que fala em português, lágrima dos olhos, não houve esse tipo de sintoma. Então, assim, a partir dessa referência, a transmissão se torna muito mais difícil. Não quer dizer que ela é impossível, mas ela se torna muito mais difícil. Então, foi isso que eles quiseram dizer, foi mal interpretado, dizendo que as pessoas assintomáticas não transmitem, eu acho que não é tão radical assim. mas o que a gente aprende disso? Que aquela orientação lá atrás do OMS, ela foi totalmente errada. Vamos fazer lockdown, vamos fazer lockdown, vamos fazer lockdown, vamos fazer lockdown. Isso, na verdade, na minha opinião, em razão das pesquisas que saíram, das publicações que saíram em diversos lugares, inclusive com relação a Nova York, que quase metade das pessoas, na verdade, metade das pessoas que estavam, que foram contaminadas pela doença, elas estavam, sim, em isolamento e foram contaminadas por diversas razões. Então, assim, essa história toda serviu para quê? Só para quebrar o mundo, para trazer prejuízo para as empresas, para trazer pessoas desempregadas, para trazer desinformação, para trazer o caos, para fazer ações de divórcio. Eu acho que nunca na minha vida eu vi tantas ações de divórcio na minha vida, nunca vi. Pesquisem, deem uma olhada, eu estava conversando com um amigo meu na semana passada. Quantos casos de violência doméstica ocorreram nesses últimos 60 dias? Deem uma olhada, pesquisem vocês, eu não vou trazer isso, vou deixar vocês pesquisarem. E ontem eu até brinquei com um amigo meu, que eu estava vendo casos de violência doméstica. nos Estados Unidos, no Canadá, eu vou falar para vocês, o Canadá é um lugar super tranquilo, super pacífico, no Canadá, no Brasil, de violência doméstica, da mulher, inclusive, jogando objetos e ferindo muito os maridos. Teve até uma história que eu contei para um amigo meu, de uma mulher que pegou a frigideira quente e bateu na cabeça do marido. Você imagina como é que deve estar o ânimo, o clima dentro dessas casas, dessas pessoas, com dificuldade financeira, perdendo o emprego, com irritação, com TPM, sei lá, imagina como é que as coisas devem estar em atrito nesse momento, deve estar sendo difícil para todo mundo. Então, quer dizer, a OMS agora publica um anúncio de desculpa, foi mal, a gente não faz mais, tá bom? Agora desculpa, já que cortaram verbas, agora a gente vai falar a verdade. Então, desculpa, a gente se equivocou. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que cabem algumas ações aí em cima da OMS, eu acho que cabem algumas responsabilizações e eu acho que cabem aos países que realmente tiverem consciência saírem dessa grande furada que a OMS se tornou, que é um partido político, quem paga mais, leva mais, tem a informação que é mais conveniente para ele. A China vendeu um monte de respiradores, um monte de testes, um monte de máscaras, eu acho que a China não sai do prejuízo, isso é um prejuízo de vidas, porque eu acho que os números que eles publicaram são números totalmente fora da realidade. Na minha concepção, não existe, né? Numa cidade maior do que São Paulo, você ter 3 mil mortos em toda a história da pandemia. Não existe, né? Ela tem uma densidade demográfica muito maior, uma precariedade muito maior de saneamento básico mesmo, e morreram 3 mil pessoas, não entra na minha cabeça isso, esses números não batem, até porque depois a China falou, não, vamos rever, ah, não, foram 50% a mais, ah, vamos chutar o número, 50% a mais, ainda assim o número não bate com qualquer lugar do mundo, né? Vocês veem que, pela densidade demográfica, pelo saneamento básico que existe na cidade, pela forma de atendimento, o número não está fechando. Mas, enfim, era isso que eu queria falar para vocês, eu trouxe essas 3 notícias aí, super rápidas para vocês, que eu acho que são mais importantes, vou fazer um outro vídeo falando para vocês sobre outros 2 assuntos, que eu devo publicar até o final da semana. Quem não se inscreveu, se inscreva. Sobre essa questão de Portugal, deixa o seu comentário aqui, obviamente com respeito, mas deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você acha, assiste lá no outro vídeo nosso, eu vou deixar o link aqui para vocês, os comentários dos portugueses, os comentários dos brasileiros, vocês veem que existe, eu não sabia, não tinha percebido, mas existe aí uma força contrária, uma que apoia, sim, os brasileiros e os respeitos, e uma outra que parece que não engole de forma alguma, extremamente agressiva. Vejam lá, e olha que eu deletei muitos comentários ali, que eram mais agressivos ainda do que aqueles, então eu quis manter um certo nível, mas vocês vão ver muitos lá, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui. Obrigado.